Foi na PR-481, a cerca de um quilômetro do perímetro urbano de Ampere. Dois irmãos estavam nesse carro que saiu da pista, caiu em uma ribanceira, bateu em algumas pedras e nesse muro de uma empresa. Josemar da Rosa, 39 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Adriano da Rosa sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Santa Rita e posteriormente levado até o Hospital Regional em Francisco Beltrão. Após o trabalho da perícia, o corpo de Josemar foi recolhido ao IML de Francisco Beltrão. Os dois irmãos moravam em Ampere.